Fiz que você vem pelo menos essa noite Pra gente viajar pro mesmo lugar que ontem Sendo bem sincero, eu nem sei o que é que houve aqui Eu acho que eu estou apaixonado Faço nada, faço nada Desde que você chegou Meu coração parou Tenho medo de me machucar, tenho medo de entregar Meu amor pra quem só quer meu corpo Eu tenho medo de me machucar, se um dia cê jurar Perco medo e me entrego todo Eu me sinto bem com o que me disse ontem Me abraço devagar porque não fez isso antes Sendo bem sincero, eu nem sei o que é que houve aqui Apaixonado Faço nada, faço nada Desde que você chegou Meu coração parou Tenho medo de me machucar, tenho medo de entregar Meu amor pra quem só quer meu corpo Tenho medo de me machucar, se um dia cê jurar Perco medo e me entrego todo Tenho medo de me machucar, tenho medo de entregar Meu amor pra quem só quer meu corpo Tenho medo de me machucar, se um dia cê jurar Perco medo e me entrego todo Perco medo e me machucar, se um dia eu quiser A CIDADE NO BRASIL